Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que você fala é o Netão E eu falo direto da Ag Auto Mecânica de Nova do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonete do Youtube E olha o que nós temos aqui pessoal Uma SUV americana Grande Cherokee E essa aqui está com B.O. mais sério Vamos lá Menino Chinês Dá uma olhada do menino chinês turma Ele está com a saudade do Messias O Messias está de resguardo Menino Chinês, qual que foi o defeito que você falou nesse carro aí? Passando Óleo para a água Pessoal, grande Cherokee Passando água Óleo Para a água Dá uma olhada Olha aí Tá vendo essa pasta branca aí? Isso aí é óleo turma Vamos pegar um pouquinho ali para a gente ver Ó Óleo Óleo com água Fica essa Essa pasta aí Na mecânica pessoal Tem um protocolo Um protocolo não Não é um protocolo Tem uma Como que vamos falar assim Uma Lei de sintomas Quando passa Óleo Para a água Está relacionado A trocador de calor A rodeador de óleo Do veículo Quando passa Água Para o óleo Está relacionado A junta de cabeçote Ou naquele caso Da Silverado Então o menino chinês Está fazendo o que aqui agora? Ele está desmontando aqui Metade do motor É V o que Estão Z E é chinês Trocador de calor Não E é V8 né Não V6 E aí turma Com o motor V6 A gasolina A gasolina né Não vou falar bobagem não Assim Gasolina né Isso aí turma Motor V6 E gasolina Essa grande Cheiro aqui V6 A gasolina E está com problema No Tirar o trocador De calor fora Então o menino Está desmontando aí E vamos ver Agora eu tenho que tirar O radiador fora Mandar lavar Porque você imagina Isso aqui Vem parar aqui em cima Olha aí Imagina como é que está lá embaixo Imagina como é que está Lá dentro do radiador Imagina Quase que desceu aqui Sujou tudo aqui Chinês Então a gente vai fazer o que agora? Desmontar aqui o motor Para a gente chegar Nesse trocador de calor Grande cheiro aqui Vamos ver o ano dela Vamos ver o ano Aqui 2010 Jeep Cherokee 2010 Automática Carrão né turma Carrão Só que deu assim Esse véuzinho mais sério aí No motor Então agora é o seguinte Vamos desmontar ali Para descobrir o que aconteceu E providência Essa peça O grande problema Agora Esse trocador de calor Vai ter aonde Peça como essa E o problema Desses carrão Qual que é o problema Desses carrões Então nave espacial O problema É esse aí Peça E o trocador de calor Ainda Mas vamos lá Vamos desmontar E vamos ver o que aconteceu Então aguarde aí O desenrolar do serviço Da Grand Cherokee Fala nisso Você já deu like Dá o like no vídeo É Como você não dá o like ainda Já se inscreveu no canal Estamos aqui ó BDM 4x4 Um ano e pouco já De atividade no YouTube aí Mandando conteúdo De caminhonete Para a Riba E de vez em quando Tem uns carros pequenos também Tem tudo aí Beleza É isso aí Dá o like Dá o like Valeu Moçada do BDM Dá uma olhada aí No radiador de óleo Da Cherokee Radiador de óleo não Perdão Radiador de água Ao qual passou óleo Para dentro Olha A prasta Essa é a verdadeira Prasta Olha isso aqui Olha isso aí Olha aí pessoal Olha isso aqui Agora se isso aqui Está na boca aqui Deixa ele ir no gargalo No outro gargalo Também está assim Imagina dentro do No radiador Eu vou mandar para a casa de radiador Inclusive Deixa eu mostrar para vocês um vídeo aqui O O pessoal da casa de radiador Me mandou um vídeo agora Mostrando o teste que eles fizeram No radiador de óleo Dá uma olhada no vídeo aí E aí Está furado Ainda bem Se é o radiador de óleo Beleza Furou Tranquilo Troca a peça Resolve O problema agora Tudo aquilo que ela pode ter estragado Depois O radiador Vamos ver se dá para limpar As peças do motor Que foi desmontado ali Vamos dar uma olhada no cheiro aqui Para vocês verem As peças do motor Aqui ó Foi tirado tudo fora aqui pessoal Coletores Olasmelho do filtro de ar TBI Aproveitar Vamos dar uma limpada nessa TBI Olha a sujeira que está essa TBI Vamos dar uma limpada na TBI E vamos fazer o O que tem que ser feito nessa Na pajeira Está aí o menino chinês De onde você tirou isso aí Menino chinês Já chegou De missão Ali onde o coletor Olha o óleo que estava lá dentro do coletor Vazando Vazando Que prata Aí torno Desmontou tudo aqui Esse óleo estava aqui dentro No meio aqui O menino chinês tirou fora O óleo Aí será feito Tirou fora lá Tirou a peça Vamos providenciar a peça agora Como eu falei Tomara que conseguimos achar essa peça Foi desmontada aí A parte de admissão Da Grande Xeroqui Menino chinês No comando do ataque Pessoal Dá uma olhada aqui Ainda bem que é o menino chinês Olha ele está enfiado Menino chinês Como você vai parar aí Menino chinês Eu não falei para vocês Que ele é o sábio chinês Eu acho que ele é o feiticeiro chinês também Homem e borracha chinês Onde que ele está enfiado aí Estou Aí você sabe Está trocando os coxinhos do motor da Da Xeroqui E onde ele foi parar ali para trocar Olha os coxinhos aqui Olha como estava rompido Olha Olha o outro Coxinho pessoal Conselho do netão Troque sempre os dois Olha a mão de obra do menino chinês Para trocar esse coxinho Olha ele foi parar ali Dá um alô aí Menino chinês E aí Jipe Xeroqui Grand Xeroqui Essa aqui É Grand Xeroqui Estou olhando na porta ali Troca do coxinho do motor Pessoal Como vocês sabem Esse veículo Ele furou o radiador de óleo E entrou Óleo dentro da água Do sistema de arrefecimento E aí o que que aconteceu galera Dá uma olhada aí Virou essa cola aí dentro Só que na desmontagem do serviço Para a gente fazer essa Chegar no trocador de calor Que fica aqui no meio Tem que desmontar todo o veículo Na desmontagem O cliente aí também reclamou Que o carro estava com vibração E geralmente vibração pessoal Na marcha lenta Vibração no funcionamento Vibração Quando o carro está parado Certo Não Vibração rodando Pode ser É quase certeza que é balanceamento Ou cardan Como vocês já sabem Nos vídeos sobre cardan Que eu já fiz E quando é vibração Com o carro parado Aí pode ser coxinho Algum coxinho Ou de câmbio Ou de motor Ou até mesmo de carroceria Certo Nesse carro aqui São os coxinhos de motor Moçada Dá uma olhada Como que eles estavam estourados Olha isso aqui Olha o nível De Deterração dessa peça Como que não vibra Vai pra mim Olha esse outro aqui Ele deu todo o material De apoio De absorção De vibração E empate Então os dois coxinhos Estourados estão aqui E os dois coxinhos novos Já foram instalados Por ele Pelo menino chinês Olha lá Um desse lado aí Peça mais nova E o outro Desse lado aqui Deixa eu ver se eu consigo captar ele Olha lá no fundo Beleza moçada Então é isso aí Jeep Cherokee Grand Cherokee Fazendo um serviço De revisão No motor Bora lá então Moçada do BDM Aqui o menino chinês Olha lá ele Tomando água Olha como que ele está O de flash Ele já está terminando Aqui o serviço Da Cherokee Eu fui ali no centro Estava resolvendo Um A arte do Do painel da oficina A arte dos uniformes De manhã Fiquei até agora Olha como é que enrola E fiz duas artes Olha E o menino chinês Já colocou o radiador Novo no lugar Dá uma olhada aí Radiador novo Já colocou a válvula Termostática Nova Olha que beleza Ela aqui no meio E montou O trocador de calor Que está aqui no meio Das bancadas de cilindro Aqui ó Das bancadas de cabeçote Um cabeçote aqui Outra aqui O trocador de calor Está aqui no meio E o menino chinês Já mexeu nisso Que beleza Essa é a corremotriz Do carro Montadinho certinho Ele já lavou Galera Meteu aí os guichos Um produto aí dentro Tirou tudo Fez o máximo Que ele podia fazer De limpeza ali no bloco E agora fazer o que? Colocar a água E com essa água A gente vai trocar Com 500 quilômetros No máximo Vamos dar uns quilômetros Para vir E nós trocar ela de novo Beleza? Então a grande Cherokee Agora já está Montada Turma Menino chinês Está muito rápido Isso é o É o Sábio chinês Feito cheiro chinês Olha aí moçada Cherokee montada E o menino chinês Já deu partida nela Funcionando Certinho Bonitinho Motor está até Olha como é que ficou Parece aquele motor Do Do Como é que é o nome Do carrão lá? Rolls Royce Deu vídeo aí, né? Ah, foi até o Alessandro Que mandou um vídeo De um Rolls Royce aí Perguntando Será que vibra? Ficou até meio parecidão, ó Sereninho Motor em V Tem sempre essa característica aí, né? Ó que beleza Montado Agora vamos Vamos monitorar A água, pessoal Como é que ela vai ficar? Vamos dar um andado Para o carro Deixar esquentar aqui Ligar ventoinho Vamos monitorar a água Para ver como é que vai ficar E aí nós vamos ter Fazer uma avaliação De quantas trocas de água São necessárias Para remover o óleo De dentro do motor Óleo dentro do motor, não O óleo de dentro Da galeria de arrefecimento Por favor Né? Senão a turma do Se não o Zé frisinho aí Começa a me corrigir Falou É isso aí Moçada do BDM A Xeroqui Tá pronta Olha o motor montado Certinho Coxinho do motor Radiador Válvula termostática Trocador de calor Todas as peças chegaram Montadas Quando o veículo Fica algum tempo parado Pessoal É necessário fazer Fazer isso aqui É partida com carga auxiliar A famosa chupeta Entendeu? E o menino chinês Vai dar a partida Que cheiro aqui Vai lá menino chinês Meu Deus Nino chinês No vídeo Raspa o motor de partida Tem motor de partida Pessoal Que deu uma Prendidinho Mas Normal Olha que beleza Como a gente Expliquei em outros vídeos Pessoal Essa partida inaugural Aí É A gente já sangrou Já fez todo o procedimento Entendeu? Porque a primeira partida É muito longa Então a gente já A gente já fez Todo o procedimento De sangria E deu uma pré-partida Vamos dizer assim Essa aqui é a partida final Quando já tá tudo pronto Para o botão funcionar Então por isso que Não fica demorando A pegar Entendeu? Até os mecânicos Que assistem o canal E falam essa pergunta Então eu considero Essa aqui é a partida oficial Quando o motor Já está devidamente Preparado Para funcionar E a gente pode perceber aí Que tá Nenhum vazamento A princípio aqui Tudo certinho Vamos dar a volta agora E entregar para o cliente Certo moçada Do BDM E hoje Para a gente mudar Um pouco O vídeo O vídeo das perguntas E respostas Do BDM Será esse vídeo Da Xeroqui Então agora Vamos começar As perguntas E respostas Do BDM Para a nossa alegria Então vamos lá Vamos preparar A bancada ali E começar a responder As perguntas Turma Até daqui a pouquinho 10 minutinhos Já está pronto 10 não 11 horas da manhã Eu vou começar a responder 4h30 a 5h Beleza? Bora lá E aí Galera do BDM Eu não estou Plagiando O jargão De ninguém Sabe por quê? Vamos começar agora As perguntas E respostas E respostas Do BDM Com a pergunta Do Alisson Oliveira Ele falou assim Fala Netão O BDM já é meu programa Favorito do Youtube Minha esposa Que fala Trocou o E aí Galera Por esse Por esse KKKK Por esse O BDM Amigo Tenho a Triton 1112 3.2 manual E há um ano Veio tentando Solucionar o defeito De vibração Do volante Quando passa Dos 100 km por hora Já balancei local Em vários autocenters Já toquei buchas Coxinhas Etc E não resolve o problema Me ajuda aí Netão O Alasson De Altamira Pará Beleza O Alasson Amigo E aí Amigo Hehehe O Alasson Algumas perguntas Para você Primeiro Os pneus Que você está usando São recapados São remote Se não São pneus novos De boas condições Já trocou Os pneus do carro Fez rodízio Se fez rodízio Ou se não fez ainda Tem algum pneu Com vulcanização Com manchão Com aqueles remédios Que faz no pneu Tem esse pneu Tem alguma coisa assim A roda As rodas Estão bem Não estão Nem uma roda empenada Se tiver tudo ok Pneu bom De marca boa Cuidado com esses pneus Muito xingling Tá pessoal Esse pneu xingling Por incrível que pareça Ele não é redondo O pneu xingling Ele é meio ovalizado Entre aspas Ele não tem Uma circunferência perfeita O diâmetro dele É meio irregular Aí às vezes Não dá balanceamento Satisfatório Dá uma olhada Na parte de tração Se não está Acionando Se não está rodando Traçada A dianteira do carro Às vezes Como ele está A lavanda da tração Não está acionada Engata Desengata Volta para trás Dá uma resinha Às vezes Não tem a tração Não está ligada Às vezes Não está rodando Cadê a dianteira Em falso Alguma coisa Relacionada Na tração Porque sem ver o carro Assim é difícil Mas se já balanceou E não para Talvez seja O pneu O manchão Ou a água Dentro A água Lembrei aqui De um caso Que eu peguei um assaveiro E tinha água Dentro do pneu Vibrava E o problema Era a água Dentro do pneu Inclusive Os quatro pneus Por que tinha água Dentro do pneu É porque Na década de 90 Viam os pneus Da China Importados Da Europa Vinha da Europa Não era China Não era made in China Vinha da Europa E esses pneus Pessoal Eles vinham um Dentro do outro Vinha o pneu Dentro do O 16 Que é o 15 Dentro Que vinha o 14 Dentro do 15 E o 3 Dentro do 14 E ele vinha todo torto Aí para encher Você tinha que colocar ele na água Para dar aquele soco Peneu sem câmara E aí às vezes Entrava um pouco de água dentro E essa água Não dava balanceamento De jeito nenhum Dá uma olhada Não estou dizendo Que é o caso Do seu pneu Mas às vezes Não tem alguma coisa Algum material Grudado Um remédio mal feito De uma roda Alguma coisa Beleza Fala Na dúvida Desmonta os pneus Olha dentro Se não tem nenhum Banchão Alguma coisa Se você não fez Nenhum reparo no pneu Será que o dono anterior Não fez Ou foi você Que colocou esses pneus Novos Beleza Mas é isso aí Manda um abraço Para a família E aí Galera Seguindo com A resposta do BDM Vinícius Assunção Netão Tem uma SW4 Antiga O parabrisa dela Tem uns pequenos pontinhos De trincados superficiais Pelo lado de fora Ao longo de todo ele Você recomenda polir o parabrisa Ou trocar ele Recomendo polir Ele é original Se ele for original Recomendo polir Se for Não for mais original Ou seja Não tiver aquele nome Toyota ali Em cima da marca ali Aí você pode trocar Mas polir O parabrisa da garbosa Então garbosa Ele é original Ele tem até um trinco em cima E eu mandei polir ele Porque eu não ia tirar o original Para colocar um Que não era original Entendeu? Se for de novo Eu recomendo polir sim William 987 Dá até uma agonia De ver esses carros sujos Desse jeito Acho que vocês deveriam Botar um lavajado também Risos né William O seguinte Eu sei cara Que assim Infelizmente O mundo ideal É a gente pegar E lavar o carro Antes de lavar Antes de fazer revisão Fazer o serviço Mas para você ver Esse carro Do serviço do alternador Veio no guincho E a pessoa Você manda o guincho Para o lavador Depois de chamar um guincho Para buscar esse carro lá E aqui é época de safra De colheita e plantio Colhendo 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 soja E plantando milho Ou seja Todo mundo está com pressa Então O mundo ideal É fazer Lavar o carro Completa Pelo menos Mais de baixo Mas o mundo real É esse que a gente vive aqui Tem que fazer Com rapidez E com qualidade Mas boa observação O João Vieira Turma Falou assim Fala Netão Tamo junto Quero aproveitar E fazer uma pergunta Para você responder No sábado O rolamento de agulha O diferencial dianteiro Tem como trocar Sem baixar o diferencial Ou precisa tirar o diferencial fora E abrir Me responde aí Netão A gente agradece E parabeniza o canal E sua equipe Beleza Tamo junto Manda um abraço Feito da equipe Depois O João O seguinte Não precisa não Ele é um rolamento Fininho Ele é bem fininho Tem uns macarrão Ou as agulhas Aí você faz o que? Pega um pulsãozinho Uma talladeirinha Tira ele Cuidado para não Machucar a carcaça Do diferencial Tem que remover O semi-eixo Do lado Que tiver o rolamento ruim Remove o semi-eixo Tira o retentor Com o pulsãozinho ali Tira fora o rolamento Coloca o novo Com o auxílio De um De um bico De um soquete Ou de um copo De ferro E retentor novo E depois só montar Não precisa remover O diferencial Um dia eu faço Um serviço desse aqui Olha o Digma pessoal O Digma também Está bastante presente No BDM agora Show Neto Você conhece O aditivo XP3 Recomenda o uso? Pois é Digma Eu conheço O aditivo XP3 Mas nunca Ou usei Nem conheço Alguém que use Eu considero XP3 Um tipo de Como é que eu faço Para você? Conservador Ele faz um Ele faz um tratamento No Ele mantém Ele é um tipo Purificador de óleo diesel Porque o óleo diesel Ele coloca Ele tem muito Fungo Muita bactéria Muita borra E ele mantém ele limpo Ele mantém o óleo diesel Na maior Da maior Como é que eu falo? Por maior tempo Nas características Originais Ele é como se fosse um conservante De óleo diesel Porque quando O óleo diesel está sem ele Ele tem borra Fungo Bactéria Micro-organismo Acumula água Parafina Muita coisa Depois Ele mantém Bem 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 Como eu disse Bem original Como o celular da refinaria Então ele é quase que um conservante De óleo diesel Não conheço Assim não conheço na prática Portanto Eu não recomendo o uso Mas Pelo que eu ouço falar dele E os vídeos Parece que é um Que é um bom Produto O senhor Caputino Perguntou Pessoal Gostaria de saber Se não perde a garantia De fábrica Tem um arranjo XLS De 920 Gostaria de mais informações E parabéns pelo vídeo Em relação Pessoal Ao kit conforto Se perde a garantia Se instalar o kit conforto O senhor Caputino Eu tenho quase certeza Que perde a garantia Sim Viu Principalmente Diferencial E câmbio Para transmissão Se está na garantia Tira informação Com a sua concessionária Porque a parte de garantia Depende muito mais Do gerente servido Da concessionária Do que da própria Ford Mas eles vão usar Esse kit conforto Para ligar Qualquer garantia Do veículo Qualquer garantia Eles vão usar Esse kit conforto Mas É O pessoal está gostando Bastante O suporte de VHP Falou Mestre Uma top oficina Sou de São Paulo Você tem algum parceiro Por aqui Não tem o VHP Oficina Águia Automecânica Somente em Sinop Mato Grosso Ainda Mas eu também Não tenho ninguém Para indicar aí Não conheço O Emerson Mello Falou assim Netão Beleza Esse pistão acionador Do tensor Correia dentada Você sugere Que toda vez Que troca Correia dentada Troca também Esse novo Esse pistão Abraça Netão Sim Esse pistão acionador Tem que ser trocado Junto com o kit Da correia dentada Beleza Ele já rodou 100, 150 mil quilômetros Tem que ser trocado Então é o kit Correia Pistão E tensor Correia dentada Para você saber Se ele está ruim Você pega ele Encoste aqui na cintura E com o peso Do seu corpo Você tenta Forçar ele Se ele ceder Está ruim Não pode ceder Nem um milímetro Mas se tiver Com 150 mil quilômetros Troca É melhor O Marcelo Lima Pessoal Fala assim Boa noite Amigos do BDM Há um ano Comprei um Railux 2014 E observei Que a parte superior Dos bicos Onde estão Os seis fios Foi isolada Com silicone Já tinha ouvido falar Em outro vídeo Que pode entrar Em umidade Água Pelas borrachinhas Dos seis fios E isso com o tempo Pode provocar Curto-circuito Na parte eletrônica Bobina dos fios Ocasionando A sua inutilização Então vou achar Se faz sentido Isolar as borrachinhas Dos bicos Dos seis fios Com silicone Marcelo Lima Quando as borrachinhas Eram as pretas Sim Poderia até ter Um certo sentido Mas hoje Com a borrachinha laranja Atualizada Não Ela já tem Bastante resistência A invasão De umidade Entendeu Inclusive Se você Não isola o bico Desde novo Você pode Manter uma umidade Que já entrou Lá dentro E fazer com que Ao invés dela evaporar Com o aquecimento Do motor Ela entrava Dentro do fio Entendeu Então não é bom Você isolar Passar silicone Em carro já usado E se for borrachinha laranja Não precisa Esse borrachinha laranja Está com resistência Muito boa Não está Não está Dando problema Então não precisa Não recomendo Pode ficar tranquilo Se for borrachinha laranja Se for borrachinha preta Troca Mesmo que estiver bom Troca Eu contei para vocês já Um cliente aqui Na cidade do 4 Em 2013 Fez a revisão No final do ano E tinha dois bicos Borrachinha preta Dois laranjas Dois pretas Não Está bom Está bom Estava bom mesmo Na revisão aqui Andou chegando em Dourados Queimou as borrachinhas pretas E queimou o módulo do bico lá Em Dourados Imagina o transtorno Estragou a viagem Montou o carro Desprestado Enfim Deve trocar o módulo E eu ainda falei Troca Vou trocar os bicos Mas está bom A gente não gosta de trocar Luciano Vargas Falou assim Fala Netão É possível adaptar O pé filtro de combustível Na Rádio 2011 E seria bom Usar esse filtro E se a adaptação For possível Aquele abraço Luciano É possível Você tem que colocar O suporte Colocar o pé filtro E as mangueiras Tem que colocar as mangueiras Só que pega tudo original Porque aquela mangueirinha Se for pegar Uma mangueirinha de combustível Universal E colocar Ela vai torcer Ou vai dar uma volta maior Mas é É possível E Cara Se você quiser fazer Pode fazer Porque é uma filtragem a mais E toda filtragem a mais Em óleo diesel É sempre bom Por isso que aquele tipo XP3 Ele mantém O óleo diesel Nas condições originais Ele é um conservante Óleo diesel E quanto mais você filtrar Mais você vai reter Borra Fungo Bactéria do óleo diesel Beleza? O Alas Bezer falou Olá Neto Sou do Maranhão Estou pensando De criar uma Hilux quadrada Qual você me aconselha? A 95-2001 Ou a 2002-2004 Aspirada Pois me disseram Que a turbo dá problema O Alas Beleza cara A de 95-96 É a japonesa Com moleque na dianteira É uma bandeirante de gravata A de 96 Segundo semestre de 96 Até 2001 É igual a minha A garbosa Ótimo carro De 2000-2004 São as 3.0 Tanto a aspirada Quanto o turbo O problema das 3.0 Que ela dá problema É o radiador Eu não canso de falar O problema do motor Não é que dá problema É o radiador Que fura Fica sem água E superaquece Mas Qualquer uma Desses carros É tanque de guerra Qualquer um É um carrão Você pode comprar Tranquilo Você não vai se arrepender Qualquer uma delas Eu aconselho Comprar A de 99-2001 Que já é atualizada Com embreagem Maior E tudo Ou a turbo Com certeza Você vai pegar Com motor mexido Não vai ser original O motor Por causa do radiador Vai ter radiador mexido E tudo As modelos Garbosa Que são os 2.8 Até 2001 É fácil achar original Porque esse motor Que é para 1 milhão De quilômetros Que eu conheço Umas 3 caminhonetes Dessa Que eu dou 1 milhão De quilômetros O Bira Alves Fala assim Não é tão Muito bom Seus vídeos Valeu Cara Valeu Bira Curto Muito Curto Muito Agora Queria que você Me ajudasse Tem uma Reluz 26 Automática Quando eu traço Ela Ela não acende A luz do painel Mas fica Traçada Normalmente O que pode ser Bira Assiste esse vídeo Aqui Dá uma olhada Lá Se aquele filme Tá arrebentado Mas nesse caso Do vídeo Não ligava A tração Se não liga A luz Vai lá Na caixa de transferência Tem dois Dois Sensor Dois Cebolinha Da poção Da alavanca Dá uma olhada Lá Que eles vão Estar rompindo Aqueles fios Lá Aí você Manda soldar O fio Que vai resolver O problema O Renato Barros Perguntou Os bicos De yetores Do 2.8 Motor 3L Que é o motor Da garbosa Tem necessidade De fazer limpeza Qual que é o ideal Para limpear Desses bicos Olha Renato A minha camionete Quando eu comprei Ela Com 250 mil Rodado Levei para limpar Os bicos Não tinha nada Os bicos Estão originais Estão até agora Então não tem Uma quilometragem Para fazer O que tem É manter Bico De Filho de combustível Sempre em dias Troca com 5 mil Km Que você Não vai ter Nunca problema De bico Nem bomba Desse carro Toda vez Que dá problema De bomba E bico É diesel Com Água Não tem Uma quilometragem Ideal Agora se você Está sentindo Que o carro Está ruim De pegar Está consumindo Está fumaciando Está perdendo a força Aí é bom Você mandar Dar uma conferida Dos bicos Beleza Por mais que eles sejam Ultra resistentes Eles não são eternos Também Então se você Está assistindo Alguma coisa Em relação Ao meu bico Manda conferir O Pirizode Falou assim Me responde aí Por que depois Que limpeu os bicos E bomba E tanque A Hilux Ficou oscilando A aceleração Quando viaja Na cidade não dá E troquei a boia Mas coloquei paralela O bico da Hilux Também é laranja Ou não tem esse problema Responder a parte Do bico É mais fácil Os bicos De borrachinha laranja De segundo semestre De 2012 Até 2015 E borrachinha preta Se eu não me engano Eles pararam De vir nas caminhonetes Segundo semestre De 2013 De 2000 Do final de 2013 Até 2015 São borrachinha laranja Atualizado E ótimos A Hilux De 2015 É uma das melhores Gerações De Hilux É a 1515 Beleza Quanto A sombra Ficar oscilando Aquele isóide Cara Como é que está A parte de turbina Dela Você descarbonizou o motor Você fez a descarbonização Do motor Que óleo você está usando Óleo Olha se não está vazando Vê essa parte De ar ali De turbina Essas coisas Como é que está O Bruno Marinho Falou assim Netão Fala aí Que produto Você usa Para a descarbonização Do sistema De admissão Netão Aquele é o braço Aí depois O Jean Clareston Falou Também Fiquei com a curiosidade Aí o Guto Trump Também falou Assim pessoal Ó Qual o produto Do lado da descarbonização O João Vieira Responde Netão O Theo Também queria saber Então pessoal Esse produto Ele é um produto Importado O nome dele é E aí você tempera Em partes iguais E deixa agir E é assim Que a gente faz A descarbonização Produtos E com essa forma De trabalhar O João Silva Falou Excelente vídeo Quanto custa um bico Desse borracha laranja Do Netão Aquele abraço E vida longa O BDM 4x4 Amém Vida longa O BDM Nosso canal De caminhonete Do Youtube É o nosso canal Galera Aqui a gente Nós fazemos o BDM Tá Aquele Sinop Tá na faixa De 2.800 Original na Toyota Só tem lá O Aderbal Medeiros Da Silva Falou Netão O seu canal É muito instrutivo Valeu Aderbal Meu filho Comprou uma Garbosa E com a sua Ele disse Que é mais minha Do que dele Estou gostando Muito dela Quase abandonando Meu Yaris Garbosa Faz sucesso Qualquer coisa Eu pesquiso Com seu BDM E tem sido De muita utilidade Para mim Valeu Netão Você é um mestre Moro aqui em Natal Rio Grande Norte Oh Ederbal Valeu pelo mestre Não rapaz Eu sou aqui O primeiro a apanhar O último a falar Não não Que diminua eu E que ele cresça Mais e mais Jesus Cristo Estamos aqui Só servindo De mordomo Realmente Realmente As garbosas Quem compra uma Se apaixona Pessoal É uma relação De amor mesmo Porque E outra coisa Quando você tem um carro Que não te deixa na mão Você começa a desenvolver Um sentimento Familiar com ele E as garbosas Dificilmente Vai deixar Dificilmente Até sem água Eu já vim andando Claro O motor fundiu Mas andou O Matheus Pereira Falou Beleza Estou pensando Em comprar Uma Hilux 3.0 2.8 Aspirada É boa opção E cara E quanto custa Para manter Sobre o caso Da manutenção pesada Parabéns pelo trabalho Valeu Matheus Pereira Cara Sabe por que Que não é cara Manutenção Porque não dá manutenção É Hilux 2.8 Essa aí Não dá manutenção Se você conseguir Achar uma original Pode pagar O que o cara pede Vai ser na fase De 50 Entre 50 e 60 mil Tá Se você achar Uma original Que nem eu achei Em São Paulo 95 mil quilômetros rodados Original Bistep original Manual Chave reserva Tudo O cara pedia 58 mil Eu já tinha comprado A garbosa Se não Eu comprava Aquela caminhonete Você compra A caminhonete Você não vai Nunca Mexer nele Sabe o que é Nunca Só revisão Normal Correia Pastilha Troca de óleo Mas Se for preciso Fazer manutenção É uma manutenção Normal De qualquer caminhonete Mais barata ainda Nível de D20 F1000 A manutenção Dessas garbosas O Sandro Romero Perguntou a mesma coisa É cara a manutenção Dessa Hilux Dessa Hilux Uma garbosa SR5 Ou DLX De 98 a 2001 Motor 2.8 Inspirado Tem diferença SR5 Para DLX A manutenção Como eu já disse A manutenção É muito pouca Mas Quando for feita É fácil de fazer E não é cara E a diferença Entre a SRX E a DLX É que a SR5 Aliás Perdão Entre SR5 E DLX É que a SR5 É completa Ela vem com A frente cromada Para choque cromado Retroduzor cromado Ar condicionado Console central Vibros elétricos Adesivos Estribos Ar condicionado A DLX Algumas não vem nem Com ar condicionado É adaptado ao ar Então Para comprar uma Hilux Se quem quiser Que é interessado Comprar uma camionete Pode comprar Entre 97 e 2001 Compre do modelo SR5 Beleza? O Jani Charles Falou Netão Boa tarde Tem uma Hilux 2008 SRV automática Autão 215 mil quilômetros Bem conservada Qual óleo Deve colocar No câmbio automático dela E é preciso trocar O filtro de câmbio dela E onde acho? Luiz Carlos Magalhães Bahia Abraço Fala Jani Charles Sim cara Pode trocar o óleo Procura no canal Tem muito vídeo De troca de óleo De câmbio automático Troca o filtro Lava os imãs O filtro você vai achar Na concessionária Não é caro E o óleo Você pode colocar O Repsol Ou o Valvoline Um dos dois Como eu já falei Em outros vídeos Eu estou fechando Parceria com a Repsol Já está fechada A parceria inclusive Então a partir de agora Eu vou só acabar Com o estoque de Valvoline Motul que eu tenho aqui E o lúmulo gigante Da Águia Automecânica Será a Repsol Beleza turma? Tamo junto Mas Jani Charles Cara Não vai nesse negócio De que não precisa trocar O óleo de câmbio automático Não Que isso aí é balela Tem que trocar sim turma Pessoal Geral Troca Eu acreditaria Que precisava trocar Se eu tirasse o óleo de câmbio automático Nem eu tiro aqui sempre E o óleo tivesse Pelo menos parecido Com o original Quando a gente coloca O original no sentido Quando o óleo é novo Mas não O óleo sai queimado Baixo Fedido Com partículas pesadas Como é que não troca? Só que tá mudando Viu pessoal? Essa recomendação De não troca de óleo de câmbio automático Já está mudando E será mudada Beleza? Josué Cardoso Falou assim Boa noite Onde é tão? Tem uma Relux 2004 E ela apresentou O estalo Quando eu coloco a quinta Faz muito barulho Daí tenho que voltar Para a quarta Qual o dia que você me dá? O que pode ser? Josué Quase certeza Que quebrou a trava da quinta Cara Manda abrir Antes que quebre A engrenagem Que a alavanca Vai lá no meio da quinta Mas a trava tá quebrada Aí a engrenagem Sai do local dela ali E faz barulho Tudo Pode quebrar a dente Pode estragar Deve ser a trava da quinta Que até Entre astros Normal Estragar a trava da quinta Dessa garbosa Nelson Teixeira Falou Netão Valeu Netão Muito obrigado Seu canal melhor do Youtube Deus te abençoe Aô Nelson Teixeira Tamo junto cara Valeu Cara melhor do Youtube Não sei Mas Um segundo melhor Valeu cara Tamo junto Ainda bem que vocês estão Gostando do canal E Tamo junto aí O canal tá crescendo devagarzinho É Vamos ver se a gente consegue Ficar 100 mil inscritos Até o final do ano Quem toma galera Vamos ver se a gente chega A gente tá aí Não chegamos a 5 mil inscritos ainda Tá ali coisa Mas vambora Vamos trabalhar É O futuro a Deus pertence Pessoal Eu sempre digo pra vocês Que o BDM é feito por nós Nós fazemos BDM Eu E vocês Os inscritos Vocês tem vídeo De inscritos Tem vídeo Do filho do inscrito Tem tudo Pessoal E olha esse comentário Do Arnaldo Souza Gomes Aqui Comentário inteligente Respondendo a uma pergunta Olha só Ele falou assim A Railux Semeletrônica No caso da 1KZTE Que é a SW4 Até 2001 E a Railux Turbo De 2002 a 2004 Não dá pra chipar E obter bons resultados Porque o módulo Não calcula avanços de injeção Apenas controla A aceleração da bomba Haja visto que a distribuição Da injeção por cilindro É mecânica E os bicos também são mecânicos E vou resumir Com duas palavras Parabéns Queria ter um filho assim Queria ter um filho assim Palmas Você viu aí galera Que naquele vídeo Como eu não mexo Com chipagem Eu não mexo com chip Não mexo Não trabalho E o que eu sei É superficial Eu sei um grosso O modo do chip Eu ainda falei daquele vídeo Na minha opinião Não se chipa Carro semieletrônico E o Arnaldo aí Deu Fiz um comentário belíssimo E falou que é impossível Chipar carro semieletrônico Beleza? Valeu Arnaldo Tamo junto galera O BDM é feito por nós Moçada do BDM E agora Vamos encerrar Com a última pergunta Do BDM Que é do Gildo Grande Gildo Ele falou assim Ô Neto Boa tarde É muito complicado Né Neto A gente falar sobre tração De caminhonete Eu tive uma L200 Antiguinha No 2000 Andei nela Por 90 dias Quando ela Passava dia e noite E andava nela Até 130 125 km por hora Nunca me aconteceu Nada com a tração Hoje eu tenho Uma Ranger 2.8 2005 E já cheguei a andar Nela com a tração ligada Dando asfalto Até 160 km por hora Em média De 100 km A 200 km De distância Não andando Com esse tempo todo 160 Mas em altas velocidades Nunca tive problema Nenhuma tração Faço curva com ela Faço a tração desligada Não é pouco Não é normal Acho que é sorte Né É Gildo Você é um homem Abençoado Né Gildo Pessoal Vocês sabiam Que o Gildo Ele colaborou Com o nome do canal Pode Ele é dos primeiros inscritos E aí Até no vídeo Ele falou assim Ó Comecei a gostar De vocês Me inscrevi agora E eu acho Que você Tinha que Falar que vocês São 4x4 Que quando a gente Botou um BDM Era só Bastidores da mecânica E eu falei É mesmo Né Rapaz Sabe que o Gildo Tem razão Segundo o Mário Castanho Nós somos quase 100% De caminhonete Aqui 4x4 Eu falei Nada mais apropriado Do que o nome O nome Indicar isso Então Passou a ser BDM 4x4 Bastidores da mecânica 4x4 Então Gildo Cara Eu não aconselho você Ninguém andar Com a quilometragem alta Assim Em alta velocidade Com a tração ligada Por que que eu não aconselho Dar com a tração ligada Por É A tração ligada Acima de 100 km por hora Primeiro Porque a tração pessoal É para usar devagar Você vai usar em terrenos off-road E tal Não é que a tração integral Aguenta Aguenta Eu conheço gente Que também anda 140, 130 Com a tração 4x4 Reduzida Você nem consegue Conseguir essa velocidade Imagine que você está Com colete A prova de balas Que ele resiste Tiro de fuzil Você vai ficar toda hora Mandando alguém atirar No seu peito Para provar que é bom Não Você tem que usar ele Quando precisa Não é isso Porque se você ficar Atirando no seu colete A prova de balas Você vai fazer Com que ele perca Toda a sua durabilidade Mesmo coisa No caso da tração Ela aguenta Esse período De andar Aguenta Mas se você ficar Forçando Você pode prejudicar A durabilidade dela Beleza O Junto Como ele falou Ele deu muita sorte Eu não aconselho Tração 100 por hora Se precisar Ligar 80 No asfalto Beleza Esses carros Mais modernos Inclusive Cuenta andar tranquilo Essas Hilux Que não tem roda livre Agora que nem Essa Garbozinha Essa Hilux Dele também De 2000 Que era roda livre Aquela de Ligar e distracionar Na frente ali Cara É um perigo Aquece a roda livre Pode quebrar a trava Enfim Eu não aconselho Beleza? Portanto Moçada Assim nós encerramos O PDM De sabadão Gostaram De hoje diferente Hoje foi uma xeroqui Você viu que coisa Nessa xeroqui Que defeito cabuloso Pois é isso aí moçada Do PDM Tamo junto Semana que vem Já tem um vídeo bom Na segunda-feira Vai ter um vídeo bem legal Sobre revisão preventiva De ralhou Que você não perca E o vídeo Do motor Da Silverado Ficou Show Ficou Show Valeu pela participação De todo mundo Com 85% Dos votos O pessoal escolheu O vídeo completo 85% não Já está em 86% Estou conferindo aqui Em tempo real Sim Gostamos de vídeo longo Não Sim De vez em quando É bom o vídeo longo Com 86% Vocês pediram Ele ficou com 1 hora E 4 minutos Mais ou menos Quase 1 hora e 5 minutos De duração Mas o vídeo Vai ser praticamente Um filme Turma É uma história Vocês não preparem a pipoca Preparem o refrigerante Porque vocês vão gostar Semana que vem Vão ver um dia especial De colocar ou na quarta Ou no domingo Não sei Eu vou acabar de editar ele certinho Realizar E ficou show O vídeo da Silverado Do motor do Silverado Ele tem um reviravolta Começa como um serviço E termina como outro Vocês vão ver isso aí No vídeo E ficou muito bom Cheio de detalhes Cheio de tudo 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 Beleza moçada Não esqueça de dar o like Se inscrever no canal E tocar o sininho E assim vamos dar tchau Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus abençoe a sua família Passe o final de semana Juntos Com momentos de prazer De felicidade Que gerem Memórias positivas E Aquele Abraço Fala Bruno Marinho O Gutramp O Théo Gusson E outros inscritos Que perguntaram Do matéria da limpeza Vocês acham Que ia ficar sem responsabilidade Resposta né Não Não Moçada Aqui a gente usa A gente Primeira coisa Rapa o máximo que puder Daquela carbonização Com rasquete Rapa tudo Depois bate uma água Depois pega um produto azul O Solopan O Solopan e o Intercap Certo? Qualquer lugar do Brasil tem Solopan azul e o Intercap roxo Aqui o Sinop é assim Você pega o azul E bate ele puro Sem diluir Nas peças Que serão descarbonizadas Deixa agir ali Por alguns minutos ali Uns 10 15 minutos Deixa agir E lava Precisou Deixa Bate mais um pouco O produto puro E deixa Agir Quando lavou tudo Aí você passa uma água Aí você passa o produto diluído Depois passa o intercap diluído E assim dá aquele resultado Que vocês viram no vídeo Da troca do bico Beleza? Vocês acharam que ia ficar sem resposta né? Não rapaz Aqui é o BDM Aqui é nós Aqui é todo mundo junto Aqui é um por todo E todos por um Falou turma Tamo junto Aqui é o FAST NEC Aí mostrada do BDM Aqui está ele Tudo FAST NEC Fazendo garulho Aí ele O Fred Mercury da águia Flash Neg Vídeo Zé Mulher Aí moçada do BDM O cliente da Xeroquim Passou pra ele Aí seu irmão O Fred Mercury está lá no barulho Escuta ele lá Vamos lá ver ele Vamos ver ele fazendo barulho Vamos lá Bora lá Aí ele Ele não gosta Não gosta dele saindo o BDM Olha ele aqui Olha ele Não posso parar Olha esse beleza Ent que a gente es você E aí Olha ele 100S 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma